Pô, tô loucão, tá assim no seu blog, você se tem minha bitch É elegante, ela gosta do que sente Eu sou seu dente, estou atira e arranca o seu dente Ela fala que me ama, bitch, você tá carente Essa bitch tá em cana, ela me chama de Joe Tá deicada na minha cama, sentando, escutando pro mim Me chamando de sacana, porque eu não chamei de amor As drogas do meu quarto vão aliviar minha dor Pô, tô loucão, tá assim no seu blog, você se tem minha Minha bitch é elegante, ela gosta do que sente Eu sou seu dente, estou atira e arranca o seu dente Ela fala que me ama, bitch, você tá carente Eu já falei que você tá carente Eu nunca te disse que gostava de ti Só falei verdade, bitch, eu nunca menti Usando remédios, mas não tô doente Chego nas pernas dela tocando birimbau Eu tô contando a grana, ela mamando Tem que censurar uma Bitch, sabe que eu tô lente Eu fico rich, mas rich que seus pais Pô, tô loucão, tá assim no seu blog, você se teme Minha bitch é elegante, ela gosta do que sente Eu sou seu dente, estou atira e arranca o seu dente Ela fala que me ama, bitch, você tá carente Pô, tô loucão, tá assim no seu blog, você se teme Minha bitch é elegante, ela gosta do que sente Eu sou seu dente, estou atira e arranca o seu dente Ela fala que me ama, bitch, você tá carente Essa bitch tá em cana, ela me chama de Joe Tá deitada na minha cama, sentando, escutando pro mim Me chamando de sacana, porque eu não chamei de amor Essas drogas do meu quarto vão aliviar minha dor Porulo, conta-se no seu blog, você se teme Minha bitch é elegante, ela gosta do que sente Nego, eu sou seu dentista, tiro e arranco seu dente Ela fala que me ama, bitch, você tá carente Porulo, conta-se no seu blog, você se teme Minha bitch é elegante, ela gosta do que sente Nego, eu sou seu dentista, tiro e arranco seu dente Ela fala que me ama, bitch, você tá carente